E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Estamos na conta do homem, vamos depositar aqui para ele. Liga o sorteio dos bits de ontem. PicPay, cupom CALVO, 30% de bônus no depósito. R$ 150 vai virar R$ 195 e fé. Vamos lá, guys. R$ 195 dólar. Aqui o bagulho não tem papo furado. É o seguinte, aqui nós... Ah, mano, hoje é dia de meter o louco, nem tanto, né, guys? Porra, uma faca Doppler, uma Shadow Doppler. Coisa linda, eu quero tentar ganhar ela com 1.68. Ai, achei que ia de primeira. Tem que chamar o rato. Ah, que rato o quê? Ai, 97! Era 2.7%. Era mais 1% que pegava, mano. Ah, aí foi foda. 37. Nossa, esse segundo provébile aí... 27. Mano, tudo 7, né? O segundo número dos provébile é tudo 7. 97 foi foda, foi. Acabou de acabar o bônus, guys. Entramos no saldo real. Temos 20 tentativas pra ganhar essa Shadow. Saúlinho perdeu o timing. Não paga mais, não. Caralho, tu é um homem de pouca fé. Ontem você não viu o que aconteceu na conta de um inscrito, não? Eu ganhei uma skin com um provébile 99... 994, né, clã? 994. O provébile seguinte foi um 995. Ah, aqui eu já posso colocar o Chorim então, guys? Caralho, foi 2.97 que nós perdeu, manos. Em um intervalo curto de tentativas, né? Porque aqui a gente tá metendo um pouco louco. A gente só tem 20 e poucas tentativas de ganhar com 1%. Difícil. E mesmo assim, né, pegou 2 provébile... Difícil, difícil. Saúlinho, eu esquipei 4.99 mais em 10 minutos. É, o skip red às vezes pode ser duríssimo. 90. Gente, qual que é a chance de vir um 90 mais? 10%, né? Então paga. Pelo amor de Deus, isso aqui é csgol.net, isso aqui é cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. E, mano, não queria falar nada não, mas ó, é double green. É double green. Só que não vou meter o louco aqui não. Aqui é 7,50. Toma. Double green, faca e luva pro inscrito em duas... Tenta. Vou continuar assim, velho. Passou. Passou. É o metil louco um pouco, né? Meti um pouco louco. Mas eu fiquei com medo de esquipar a red, velho. Porque ontem me deu meio que uma... Ontem foi foda. Ah, deu bom demais, pô. 150 doll. 150 doll virou trezentão. Que shadow linda, Saulão. Chama. Ó, irmão, você precisa deixar a sua conta aqui no jeitão pra conseguir pegar ela, tá? Agora você dá um jeito aí na sua conta, deixa ela passível a receber skin. E aí você vem e saca essa shadow doppler. Mas vamos ver quanto que ela vale na Steam? Essa daqui de 300... Ué, tá vindo. Que tipo de bruxaria é essa? Chegou. Fez e dois. 374 doll, essa porra fez e dois. Mano, o menino tem o bagulho aqui que não deixa ele mexer nas skins e ele conseguiu receber. É um bruxo, porra. Com certeza tem overpay, mas o preço dela aqui na Steam é 374 dólares, 2 mil reais. Só que tem mais o overpay por ela ser fez e dois. Mano, eu acho que isso aqui é fez e dois. Isso aqui é fez e dois ou é fez e um? Tô bugado. Se for fez e um, não tem overpay. Se for fez e dois, tem. É fez e um, é fez e uma. É linda do mesmo jeito, hein? Não, tá linda, tá linda aqui, pô. Fez e um não é azul, porra? Ah, famoso RS. Você não tá sabendo de nada, irmão. Fez e um é essa. Fez e dois é rosa. Fez e três é azul, mas com um pouquinho de preto. E o fez e quatro é mais azul. Não tá sabendo de nada. Dois mil real. Ganhamos uma faca de dois mil real pro inscrito depositando 150 dólares. Chama. Ó, guys, é o seguinte. O Luído falou que fez a maior loucura da vida dele e colocou 200 dólares pra tentar a faca dos sonhos. E foi isso que resultou. Aprofitando no All In Cupom Calvo. Vamos ver o que que aconteceu. Vamos ver, vamos ver, ó. Talon, Butterfly, Carambit, Butterfly Lory. Meu Deus do céu, ele vai chapuletar 200 dólares de uma vez. Meu santo Cristo. Olha ele tremendo. Nossa. Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos, porra! Vamos, caralho! Agora ele grita, velho. Agora ele grita. Uma chapuletada Butterfly Lory. Mano, a Butterfly Lory mais barata é 6.700, 6.500. Ela veio a veterana de guerra e stat-trek mesmo? Essa daqui? Maravilha, 6.500 reais. Ai, você meteu o louco demais. Vai tá valendo. Ah, é cupom calvo no CSGONET, né? Chama. Ah, é cupom calvo no CSGONET, né? 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 Tchau, tchau.